Estamos de volta para mais um vídeo, aqui no seu canal de notícias no YouTube. Deixe seu like e se inscreva para não perder nenhuma notícia. O ator Luciano Zafir, de 52 anos de idade, que segue internado no hospital Copa Star, na zona sul do Rio, vem apresentando sinais de melhora em seu quadro de saúde. Neste sábado, a assessoria de imprensa do ator atualizou o estado de saúde dele num comunicado à imprensa, apesar de não ter previsão de alta hospitalar. O que foi informado é que o ator foi estubado. O ator e apresentador Luciano Zafir segue internado na UTI do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, mas apresentando melhora evolutiva. Na manhã deste sábado, o paciente foi retirado da ventilação mecânica, sendo estubado, e agora recebe apenas suplementação de oxigênio, disse o comunicado. Desde que foi internado após se infectar com o vírus da Covid-19 pela segunda vez, o ator tem travado uma batalha para se recuperar, precisando até que ser submetido a uma cirurgia abdominal devido às complicações da doença.